Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo que estou preparando com todo o meu carinho. Nesse vídeo de hoje vou ensinar a fazer este lindo ponto, ideal para a gente fazer as nossas peças de bebê, casaquinhos, toquinhas, mantas, tudo o que a nossa imaginação quiser. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer esse ponto, nós não precisamos de uma quantidade específica de pontos. Tanto podemos fazer com números pares, como números ímpares. Aqui eu tenho 29 pontos na agulha. O primeiro ponto eu sempre vou pular sem fazer e todo último ponto vou fazer em ponto meia, em todas as carreiras do direito e do avesso. Essa primeira carreira não faz parte do ponto, eu vou fazer a a primeira e a segunda carreira somente como base para que a gente possa começar a fazer o nosso ponto. Nessa primeira carreira eu vou fazer o primeiro ponto em ponto meia e todos os pontos dessa carreira que apenas vai servir como base, eu vou fazer em ponto meia. Vou fazer uma segunda carreira somente como base para que eu possa começar o ponto. Essa carreira eu vou pular o primeiro ponto sem fazer, todos os demais pontos da agulha vou fazer em ponto tricô e o último ponto vou fazer em ponto meia para a borda. O último ponto, 1 ponto meia. Vou fazer agora a primeira carreira do ponto. Este ponto é formado por 4 carreiras. 2 no direito e 2 no avesso. Vou iniciar pulando o primeiro ponto, apenas trocando de agulha sem fazer, todos os primeiros pontos vão ser feitos assim. Apenas vou passar para a agulha direita sem fazer o ponto. 1 ponto, faço 1 ponto em meia e vou fazer agora 1 meia duplo. O meia duplo nós não pegamos o ponto aqui em cima para fazer 1 meia normal. Nós vamos pegar aqui embaixo no ponto abaixo. Aqui se eu fosse fazer 1 meia normal, eu pegarei aqui em cima. O meia duplo eu vou passar a agulha aqui por dentro, dentro desse segundo buraco. Na vertical aqui embaixo, vou passar a agulha por aqui e fazer o ponto por aqui. Não tiro o ponto de cima ainda da agulha, não é 1 meia duplo normal. Eu vou pegar esse ponto, passar para a agulha direita sem fazer. Vou passar por aqui ó, vou pegar o ponto por aqui para que ele fique virado na outra posição. Vocês vão entender na próxima carreira. Vou fazer 1 ponto meia e novamente o meia duplo. Não vou fazer o ponto por aqui, vou pegar neste segundo buraco na vertical aqui na descida do ponto. ponto e vou pegar por aqui e fazer 1 ponto meia. Não tiro o ponto de cima da agulha ainda, vou passar para a agulha direita sem fazer, pegando o ponto por aqui ó. Então, neste mesmo ponto meia, eu fiz 1 meia aqui embaixo e peguei o ponto sem fazer o ponto em cima, sem fazer. Vamos fazer novamente, 1 ponto meia e 1 meia duplo. Vou pegar o ponto aqui por baixo, não normalmente igual pegamos, vou pegar aqui por baixo e fazer 1 ponto meia. Não tiro o ponto da agulha, vou pegar o ponto de cima e passar para a agulha direita. 1 ponto meia normalmente e 1 meia duplo. Vou pegar aqui por baixo, pegar 1 ponto meia e passar o ponto de cima para a agulha direita, sem fazer o ponto. 1 ponto meia e 1 meia duplo. 1 ponto meia duplo e pego o ponto em cima, passo para a agulha direita. Novamente, 1 ponto meia, 1 meia duplo e passo o ponto de cima para a agulha direita. Eu vou fazer sem falar, vocês observam para ver direitinho o que eu estou falando. 1 ponto meia. Vamos lá. Tenho 2 pontos, vou fazer esses 2 últimos pontos em ponto meia. Segunda carreira do ponto. Pulo o primeiro ponto sem fazer, apenas transfiro para a agulha direita sem fazer. Faço 1 ponto meia. E 2 pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Por isso nós viramos aquele ponto quando fizemos o meia duplo. Vamos fazer 1 ponto meia e 2 pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. 1 ponto meia, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Só isso, toda a carreira. 1 meia, vou fazer 2 pontos juntos em meia, não vou pegar aqui por cima como normalmente a gente faz. Vou pegar aqui pela parte de trás do ponto e fazer 1 ponto meia. Sobraram 2 pontos, os 2 pontos em ponto meia. 3 pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Terceira carreira do ponto. Vou pular o primeiro ponto sem fazer. E vou fazer 1 meia duplo. Passar aqui por dentro, ao invés de pegar o ponto por cima normalmente. Vou pegar nessa parte de baixo aqui por esse buraco que está formando aqui. Passo por aqui, faço 1 ponto meia e transfiro o ponto de cima para a agulha direita. É a mesma coisa, nós só mudamos a ordem. Aqui no início tinha 1 ponto meia, eu já iniciei com 1 meia duplo aqui para eles alternarem a posição no ponto. Faço 1 ponto meia e 1 meia duplo, passo o ponto de cima para a agulha direita. 1 ponto meia, 1 meia duplo, transfiro o ponto para a agulha direita. 1 ponto meia, 1 meia duplo, transfiro o ponto de cima para a agulha direita. 1 ponto meia, 1 meia duplo, transfiro o ponto para a agulha direita. 1 ponto meia, 1 meia duplo e transfiro o ponto de cima para a agulha direita. Toda a carreira, um ponto meia, um meia duplo, transfira o ponto para a agulha direita. Toda a carreira. E o último ponto da carreira, um ponto meia. Um ponto, avesso, vou pular o primeiro ponto sem fazer e dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. A mesma coisa que fizemos na carreira número dois, só que vamos alternar também a posição para que os pontos sejam alternados. Um meia, dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Um ponto meia, dois pontos juntos em meia pela parte de trás do ponto. Um ponto meia, dois pontos juntos pela parte de trás do ponto. ponto. Toda a carreira, 1 meia e 2 juntos pela parte de trás do ponto. 1 meia, 2 juntos. E o último ponto em meia para a borda. Nós fizemos 4 carreiras do ponto. É uma sequência completa, nós vamos repetindo da carreira 1 a carreira 4, pelo número de vezes que precisarmos do trabalho que estivermos fazendo. Eu vou repetir mais algumas vezes e vou voltar para vocês verem a nossa amostra pronta. Essa é a nossa amostra pronta. Eu fiz um total de 9 sequências completas do ponto da carreira 1 a carreira 4. Este aqui é o lado direito. Esse daqui é o lado avesso do ponto. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal, clique no sininho para receber notificações. Agradeço com todo o meu coração por você ter assistido comigo até aqui. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.